Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Equilíbrio-se dessa semana. Hoje o nosso tema vai ser saúde da mulher o ano todo. Exatamente, nós estamos no mês de outubro que faz todo um alerta para saúde e prevenção, principalmente de doenças no público feminino, mas vale chamar atenção para um olhar de cuidado o ano inteiro, um olhar permanente. Para debater sobre esse tema já está ao meu lado a médica ginecologista e obstetra da Prefeitura de Erechim, Amarília Martins Lúcio, seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante no mês do outubro rosa. O prazer é nosso, doutora. É bom. E quando a gente fala nessa questão de saúde da mulher especificamente, a gente pode lembrar que as mulheres são o público que mais procuram o serviço de saúde. Nesse mês, a gente observa um aumento ainda mais expressivo dessa procura por atendimento aqui nas unidades básicas de saúde de Erechim? Sim, Isabel. Eu acho que esse movimento do outubro rosa, que o Brasil adotou dos americanos, enfim, que o mundo inteiro adotou, serve, tem como objetivo conscientizar mais a mulher em relação à sua saúde. Iniciou com o trabalho através da conscientização do câncer de mama, mas já atingiu uma proporção maior em relação à saúde toda. E eu acho que, neste mês, as campanhas, tanto na televisão, as campanhas visuais que toda a prefeitura realiza nos postos, com aqueles enfeites rosa, enfim, chama a atenção, sim, das mulheres para procurar mais realização dos seus exames de rotina. Perfeito. E, em relação a essas demandas, além da questão da prevenção do câncer de mama, câncer de colo de útero, que é o foco principal da campanha do outubro rosa, quais são as demandas mais comuns, os problemas que acometem o público feminino aqui em Erechim? Isabel, o ginecologista é o clínico da mulher. Então, é o primeiro contato da mulher, quando ela sente qualquer coisa, é com o seu ginecologista. E a gente tem que cuidar da saúde da mulher como um todo, realizando os exames de rotina para fazer a prevenção dos tumores, mas a gente sabe que a maioria das pessoas, tanto homens como mulheres, morrem mais do coração do que de tumores. Então, a mulher, na sua vida reprodutiva, enquanto tem ciclos menstruais, elas são favorecidas pelos hormônios no sentido de prevenir, de ter menos eventos cardíacos, coronarianos também. E, nesse sentido, a mulher, a partir dos 40 anos, a gente já tem que ter um olhar diferente para essa questão, porque ali já começam as questões do hipoestrogenismo, que aos poucos vai se anunciando, e, com isso, a mulher perde essa proteção que o hormônio faz nas artérias. E, com isso, a gente tem que cuidar, além dos exames de rastreio, a questão da pressão arterial, a questão da cintura abdominal. A gente sempre tem que questionar a paciente sobre a realização de exercícios físicos. Isso é primordial, tanto na questão da prevenção dos tumores, mas com a prevenção de uma maneira geral para a saúde, de uma maneira geral, já está comprovado em estudos científicos, que a realização de, pelo menos, 150 minutos de exercício por semana reduz tanto a incidência como a recidiva do câncer de mama e também reduz a mortalidade de uma maneira geral por conta da redução desses eventos coronarianos e cardíacos que acometem as mulheres de uma maneira geral. É essencial ficar atenta a várias questões e aos hábitos, não é, doutora? Quer dizer, é essencial mesmo uma alimentação equilibrada. A gente sempre fala isso no nosso programa, mas nunca é demais reforçar, porque o próprio estresse, a correria do dia a dia, também contribui para alguns problemas. Claro, com certeza. Então, através dessas questões sobre os hábitos de vida, a gente sempre tem que acompanhar o peso da paciente, principalmente a partir dos 40 anos. Então, como a gente vê, geralmente elas vão anualmente nas consultas, a gente faz esse acompanhamento do peso corporal, questionando que tipo de atividade física, que tipo de alimentação, se a gente observar um aumento do ganho de peso, orientar as mulheres que a obesidade é uma epidemia mundial, e no Brasil também a gente tem observado, e principalmente nas regiões sul e sudeste, a gente tem observado que há um aumento, inclusive da incidência do câncer de mama. A incidência do câncer de mama na região sul e sudeste é maior do que a do Brasil. Por quê? Porque a gente percebe que nessas cidades mais desenvolvidas e maiores, as mulheres, além de cuidar dos seus filhos, das suas casas, como sempre fizeram, elas trabalham mais, elas correm mais, elas não têm tempo, elas se alimentam com qualquer coisa, e o sedentarismo vem como consequência por não ter tempo. Então, a gente tem que conscientizar a mulher como um todo, no sentido de priorizar a sua saúde, porque sem saúde, como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai viver até os 90? Já que agora a expectativa de vida vem aumentando a cada ano. É essencial se cuidar. Bom, e doutora, para auxiliar as mulheres aqui em Erechim, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, tem aí um serviço especializado, disponível a todas as mulheres. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse funcionamento. Aqui em Erechim, funciona da seguinte maneira, as pacientes, as mulheres, procuram a unidade básica de saúde para a realização dos seus exames básicos, como, por exemplo, o cito patológico do colo uterino e a mamografia a partir dos 40 anos, né? Como também demais exames que são necessários de acordo com as demandas, com as doenças que cada uma possa ter relacionada a exames laboratoriais, específicos, enfim. Detectado uma alteração em um desses exames, a paciente é referenciada aqui para o centro de referência da mulher, que fica localizado no mesmo prédio da UPA, onde lá nós atendemos tanto as pacientes com preventivos alterados para a realização de exames mais específicos para diagnóstico, como também a gente recebe as pacientes com mamografias alteradas para investigar, solicitar biópsia, se for necessário, e realização das cirurgias das pacientes de Prefeitura de Erechim, que são diagnosticadas com câncer ou com alguma lesão que seja necessária ou cirurgia. E nós realizamos isso no Santa Terezinha. Quer dizer, desde um trabalho aí de prevenção, como também rastreio, diagnóstico e também durante o tratamento, certo? Sim. Bom, e a partir de que momento, doutora, é importante já as mulheres começarem esse acompanhamento com a médica ginecologista? Acho que essa é uma dúvida que, por vezes, pode ocorrer, né? E tanto nas famílias, enfim. O ideal é sempre conversar também sobre esse assunto, certo? Com a mãe, com as irmãs, vizinhas. Mas, na hora de procurar o especialista, quais as orientações que você dá nesse sentido? O que a gente vê nos consultórios, enfim, no trabalho tanto público como privado, que as meninas, elas começam a procurar o ginecologista quando elas iniciam os seus ciclos menstruais. Seja por uma questão de incômodo, seja por uma questão de irregularidade, o início da anticoncepção, da necessidade de anticoncepção também é um momento onde a adolescente deve procurar o ginecologista. De preferência, vai, se for menor de idade, ela tem que ir acompanhada de um responsável. E é muito bom quando a gente vê que o responsável é a mãe ou é uma pessoa muito próxima, onde ela tem um diálogo aberto com essa pessoa. Nesse momento, a gente pede para a responsável sair, para a paciente ter mais uma liberdade de falar das suas questões pessoais com o médico. E, a partir daí, dos 25 anos, inicia-se o rastreio do câncer de colo através dos exames preventivos. E, a partir dos 40 anos, a gente começa a fazer o rastreio mamográfico. E, nesse intervalo, a gente continua consultando as mulheres anualmente para ver os demais problemas, enfim, as queixas que elas possam ter. Perfeitamente. Bom, doutora Marília, a gente já está se dirigindo ao fim do programa. Poderíamos ficar horas aqui conversando, pois acredito que muitas mulheres têm dúvidas também e gostariam de saber mais. Mas, nessa oportunidade de hoje, quais as dicas que você daria, além das que já foram citadas, para todas as mulheres que estão nos acompanhando e querem ter mais qualidade de vida e bem-estar? Então, meninas, para ter qualidade de vida hoje em dia, os hábitos de vida são primordiais, são essenciais. Então, a gente está vendo o aumento da expectativa de vida. Nós vamos viver 80, 90 anos, algumas vão chegar perto dos 100. Então, se a gente quer chegar nessa idade com qualidade de vida, a partir do início da menopausa, tem que começar a comer menos, fazer exercício físico, gastar mais e se exercitar. Isso é a mensagem que a gente tem que deixar. É a principal conscientização que as mulheres têm que ter em mente, além da realização dos seus exames de rastreio. Com certeza. Ficar atenta, se cuidar, manter o contato com o médico ginecologista essencial também. Doutora Marília, novamente agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço também a sua companhia. Lembrando, então, que você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos uma excelente semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho